O mito da caverna de Platão. Talvez, muito possivelmente, eu diria, uma das coisas mais famosas de toda a história da filosofia. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho o que é o mito da caverna, qual que é a importância dele, qual que é a influência dele na história da filosofia e por que que, em algum sentido, eu me considero um antiplatônico, né? Eu sou um Nietzscheano. Então, o canal bastante voltado a estudar Michel Foucault e a pós-modernidade precisa, de certa forma, ser uma contraposição ao platonismo. Mas, é claro, uma contraposição lúcida. Eu já li todos os diálogos de Platão. Eu não digo isso para me gabar alguma coisa. Talvez só um pouquinho. Não, brincadeira. Mas, para dizer, né, que para ser antiplatônico de maneira decente, eu achei justo ler todos os diálogos de Platão. E digo mais, adoro eles. Adoro lê-los. Alguns eu até reli. Recomendo muito a leitura do Banquete, inclusive. E gosto muito de Platão. Apenas não corroboro com as ideias que estão presentes na sua filosofia, que eu vejo, inclusive, ecoarem em muitos momentos em pessoas que nunca nem leram Platão. Platão, talvez, tenha sido o filósofo mais influente da história da filosofia. E eu vejo isso como um problema, não necessariamente como algo bom. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade. Deixa já o like maroto, o comentário do engajamento. Ativa o sininho para o YouTube mandar os vídeos para vocês. E vamos lá discutir um pouquinho de Platão. O que seria o mito da caverna ou a alegoria da caverna de Platão, né? Porque muitas vezes a gente chama de alegoria da caverna. Também pode vir com esse nome. É uma história fictícia. O Platão se usa, muitas vezes, de alegorias ou de mitos para exemplificar, para trazer ao conhecimento das pessoas. São diálogos, então, a pessoa está em um diálogo, ela está tentando se fazer clara. Estão lá discutindo sobre um tema, etc. Vamos trazer uma historinha porque uma historinha transforma tudo muito mais fácil da gente entender. Então, Platão, no livro 7 da República, vai apresentar o famoso mito da caverna. Tem, inclusive, bastante conteúdo, bastante material sobre isso na internet. Até ilustrações muito legais para vocês imaginarem o que seria essa caverna, né? Mas o que... Vamos descrever um pouquinho o que seria esse mito. Imagine seres humanos que, desde a infância, estão acorrentados, presos numa caverna, olhando para a parede da caverna. Eles possuem suas pernas e cabeças acorrentadas. Quer dizer, eles não podem olhar para trás. Eles são obrigados a olhar para essa parede da caverna. E atrás existe uma fogueira. Essa fogueira, de certa forma, lança luz, tá? E mais atrás tem, então, a abertura da caverna, onde existe todo um mundo ali, onde passam animais, passam seres humanos, de modo que conforme passam esses seres, essas coisas que passam na caverna, de modo que conforme elas passam, elas criam sombras por causa da caverna, da luz. Não sou muito bom de física, etc., né? Mas você já consegue ter uma ideia de que as pessoas que estão na caverna estão acorrentadas e elas só conseguem ver as sombras das coisas. O que Platão vai dizer, a primeira coisa interessante que ele vai dizer é que as pessoas que veem as suas sombras desde a sua infância, elas vão acreditar que a verdade, que a realidade, não é nada mais, nada além daquelas sombras. Ele te convida, né? Ele convida o interlocutor no livro para pensar o que aconteceria se alguém se libertasse dessas correntes. Na verdade, se alguém fosse obrigado a se levantar e ver o mundo real. Para Platão, a primeira coisa que acontecer é que essa pessoa teria dificuldade de enxergar, tá? É importante frisar a ideia de que no mito da caverna a pessoa é obrigada, tá? Então, é uma tarefa que a gente não faz com tanto consentimento normalmente que é uma tarefa difícil, né? É tão difícil que além de ser obrigado, a gente vai ter dificuldades para enxergar o mundo real. Por que isso é importante? Porque isso é uma alegoria, algo que Platão quer falar sobre nós. Se é verdade que existiria essa dificuldade de adaptação, etc., quando ela viesse a ocorrer, essa pessoa entender que o mundo que ela conhecia até então era uma ilusão, que na verdade existe todo um mundo lá fora, que é um mundo que é a realidade concreta. Platão vai dizer então que essa pessoa passaria por uma série de dificuldades de enxergar, mas eventualmente conseguiria ver as coisas, mas mais ainda ela, com um processo de adaptação, conseguiria ver o sol. E o sol é uma metáfora ainda maior. Eu vou até citar literalmente Platão. O sol, ele é a fonte das estações e dos anos, governa tudo no mundo visível e é, de alguma forma, a causa de todas as coisas que ele estava acostumado a ver. Tá? Então é o sol que permite, né? Não só a fogueira, mas o sol que permite que a pessoa visse as sombras, etc. Então o sol, ele tem um papel central, né? O sol, de certa forma, ele representa o conhecimento ou talvez até mais a ideia de bem que é tão cara para Platão. O que Platão vai dizer é que apesar das adversidades iniciais, quando essa pessoa tivesse contato com o mundo real, ela se sentiria feliz, ela se sentiria impelida, inclusive, a voltar à caverna e contar para os outros, né? Para tentar libertar os outros, trazer os outros para essa liberdade. Porém, tem uma pegadinha. Essa pessoa correria o risco de ser morta. O Platão até vai fazer um comentário bastante interessante, tá fazendo uma pausa aqui, que ele vai dizer que se houvessem louvores e prêmios aos mais aptos na identificação das sombras, essa pessoa que se deparou com a realidade, ela não teria inveja dos vencedores nesses prêmios, né? Imagina então que essas pessoas estão só vendo as sombras e elas criam prêmios para quem identifica melhores as sombras. Parece um pouco difícil de entender, mas o que o Platão está querendo dizer é que tudo o que acontece ali no mundo das sombras para de ser interessante para aquele que contemplou o mundo real. É interessante a gente pensar nesse processo de libertação do indivíduo que sai do mundo da caverna e vai para o mundo da realidade, contemplar a realidade e contemplar um sol em dois momentos. Um é Sócrates, tá? Para Platão, Sócrates era o mais sábio e o mais justo dos homens. Então, de certa forma, o mito da caverna é uma menção a Sócrates. Sócrates seria, então, a pessoa que mais se libertou da caverna, a pessoa que entendeu, de certa forma, a realidade e que quando voltou para contar aos indivíduos que estavam nas sombras, foi morta. Então, Sócrates não invejava esses indivíduos por causa do conhecimento que possuía, mas Sócrates não tinha como não compartilhar esse conhecimento. Outro personagem que está nessa alegoria é o próprio Platão, porque existe uma carta, a carta mais famosa de Platão, talvez uma das únicas que tem alguma chance de ser verdadeira, de ser legítimo, que é a carta 7. A carta 7, Platão narra sua história e ele narra sua história como alguém que não queria apenas filosofar, como alguém que queria que a filosofia deixasse de ser apenas logos e se tornasse práxis. Então, o próprio Platão vai tentar ir para Sicília três vezes, aconselhar o tirano, na primeira o Dionísio pai, depois o Dionísio filho. Na primeira vez já ele é vendido como escravo, mas é reconhecido, comprado e se liberta. Eu, particularmente, se eu fosse vendido como escravo em algum lugar, eu nunca mais pisaria nesse lugar. Mas o Platão volta de novo. O Platão tem bril. Isso a gente tem que conceder a ele. Ele tem bril. Então, de certa forma, a alegoria da caverna também não é só Sócrates, porque a gente já tem até vídeo falando sobre como Sócrates e Platão se confundem, mas a alegoria da caverna é o próprio Platão. É o próprio Platão que é o filósofo que sai da caverna. É o filósofo que passa a contemplar a realidade. E ao contemplar a realidade, ele é capaz de contemplar o bem, ele é capaz de entender a justiça. O mito da caverna é uma alegoria que o Platão usa para explicar a metafísica das formas ideais, que vai ter vídeo também. Então, é interessante que essa ideia de bem, que pode ser, de certa forma, representada pelo Sol, segundo o Platão, é a causa de tudo que é correto e belo em alguma coisa. Então, uma vez que alguém a contemplou, essa pessoa não está mais muito interessada nos assuntos humanos. Os assuntos humanos, que então, são as sombras lá, as competições de quem identifica melhor as sombras. Platão está de maneira um tanto quanto irônica, até eu diria, falando que o filósofo é essa pessoa que se liberta da caverna e que passa a considerar meio vã, meio obsoleto, os problemas pequenos do mundo sensível. Eu também quero fazer um vídeo só sobre o mundo sensível e inteligível. É difícil essa coisa do YouTube, onde a gente faz vídeos curtos, etc., para se ficar num conceito, tá? Então, o que é preciso entender aqui é que o ideal final da contemplação da realidade é a ideia de bem. E o mito da caverna, ele é, na verdade, só uma maneira de explicar a metafísica das formas ideais de Platão e um pouco do Platão se situar e situar ele, situar Sócrates, situar o papel do filósofo, essa figura que está crescendo, que está nascendo. Então, a filosofia meio que mal começou, né? Então, tem os pré-socráticos, que são filósofos cosmológicos, que estão fazendo uma coisa um tanto quanto diferente. E depois a gente já tem Sócrates como elemento central, Platão e Aristóteles, que são os três grandes filósofos da Antiguidade. e tem, então, algo nascendo que precisa se legitimar. E o mito da caverna, de certa forma, é o momento, é o ápice dessa compreensão. Vai se tornar, eu diria, um arquétipo ocidental de como a gente entende a realidade, né? A gente entende o mundo atual como um mundo específico, que ele é um tanto quanto menor do que um outro mundo. Se você entender que Platão vai influenciar muito o pensamento cristão, a ponto de Nietzsche dizer que o cristianismo é um platonismo para as massas, se você começa a entender, começa a surgir aí um certo desprezo pelo mundo sensível, né? Pelo mundo que a gente vive, que é, então, o mundo da caverna, que é o mundo das sombras. E uma certa, eu diria, até romantização para dar uma provocada desse mundo inteligível, então. Desse mundo que é a realidade fora das cavernas, que, na verdade, a gente nem sabe se existe. Então, de certa forma, ser antiplatônico é ser cético à existência de um mundo para além do mundo que está aqui agora, né? Do mundo sensível, do mundo da matéria, do mundo da ciência, do mundo da percepção, né? Então, para Platão existe um outro mundo, que seria a realidade tal como ela é em si mesma. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquece aí do sininho, like, aquela coisa toda. E boa noite! E boa noite!